Olá pessoal, tudo bem? Aqui a Angélica do canal Arquitetura Abandonada. Estamos aqui ao largo da estação ferroviária em Camobi e encontramos esta casa aqui, como vocês podem ver, é antiga. E a arquitetura dela é típica da arquitetura italiana. Pessoal, assim ó, não se esqueçam de dar o seu like, se inscrever no canal para toda semana poder receber um vídeo novo, ok? Abraço pessoal, roda a aqui. Aqui o canal Arquitetura Abandonada. Estamos ao largo da aviação férrea do distrito de Camobi, em Santa Maria. encontramos essa típica casa de arquitetura dos descendentes de italianos. Portas altas, pé direito alto, ornamentação nas bordas, telhas de barro, paredes grossas de tijolos duplos. Essa construção é típica do início do século. Década de vinte, década de trinta, até a década de quarenta, se construíam essas casas na região. Ela sofreu algumas alterações, ó, esse cobertor de garagem não existia, as janelas foram substituídas no fundo. A fachada principal se mantém intacta. Uma belíssima construção, o início seco. Aparentemente está fechada. Precisa já de reformas. Não sabemos quem é o seu proprietário, estamos filmando apenas da rua. Na frente da casa, há um cachorro. Muito bonito, no final. Com uma colheita. A energia elétrica foi desligada. Aparentemente a casa não é utilizada. Ela está fechada, mas não sabemos se já se encontra abandonada. Recentemente, ela foi um estabelecimento comercial. Este calçamento é moderno. Prelaje, lajotas. De estouro, do conjunto. Lógico, se percebe que as portas são originais. A madeira é original. Os marcos de madeira, todos eles estão firmes. Ela apresenta uma veneziana de vida em cima, fixa, nas portas que garantiam a claridade da peça. Mesmo quando as cortinas de madeira estavam fechadas. Por dentro, ou elas eram pintadas, ou existiam cortinas pequenas que cobriam apenas esta parte. Muito característica na época. As janelas de vidro. Ela está localizada em uma esquina. Quando a estação ferro funcionava, ela estava em um ponto muito valorizado. Hoje, aparentemente, esta região sofre uma degradação imobiliária. A construção antiga mostra, embaixo, um porão, provavelmente onde era a despesa. E, no fundo, uma construção característica. Uma escada que dava acesso pelos fundos da casa. Uma janela que foi substituída. E, nos fundos, uma peça. Eis a entrada do porão. Está úmido e muito barro. Nós não entraremos. Mas aqui demonstra que ela foi reformada. Essa estrutura pode ter cedido ou caído. Embora a janela em cima seja a original. Algumas telhas de brasilite que substituíram a parte dos fundos. Era uma casa muito grande. Uma base de pedra com tijolos. A construção mostra os tijolos, como ela era construída. Esta entrada é muito típica. Muito típica. Este é o canal Arquitetura Abandonada. A quem é visto. A quem é visto. E é finito. Compartilmente. Aerin beati. Legenda Adriana Zanotto